Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos aqui a mais um vídeo de Call of Duty. A gente chegou aqui no passe de batalha, escalão 90 e liberou aqui o operador Garcia e vamos dar uma olhadinha aqui quais são as missões do operador dele. Primeiro objetivo é liberar um cartão de visita, obtenha 25 eliminações usando uma escopeta equipada com a coronha de arame. Só você equipar uma escopeta aí, vai no acessório coronha, escolhe lá a coronha de arame que vai contar essas 25 eliminações. O segundo objetivo é liberar a primeira skin extra, que é seco até osso o nome dela. Eliminar 10 inimigos derrubados usando pistola, essa aqui é só você matar o inimigo com a pistola direto, ele vai cair no chão, você finaliza também com pistola que não vai ter problema pra fazer não. As duas são bem tranquilas de fazer. Terceiro objetivo é liberar o emblema, obtenha 25 eliminações usando a vantagem sangue frio, que aí o sangue frio faz com que o sniper e as miras térmicas não te vejam. Eu sempre deixo já uma classe montada com sangue frio e espectro, aí eu só troquei as armas lá, deixei a arma lá do desafio, bem tranquilo. Só que qualquer arma você pode fazer, é só tá a vantagem lá equipada. E o quarto objetivo vai liberar a última skin, que é caçador, ganhar 3 medalhas de vingança, mate o inimigo que matou você por último. Essa aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque tu vai ter que morrer, voltar no ponto que você morreu e matar o adversário. Você morre aqui no modo saque, fica marcado lá a caveirinha de onde você morreu, aí é só você voltar lá e tentar matar o mesmo adversário. Tenta lembrar da skin que a pessoa estava usando e tenta ir atrás da pessoa, mas essa daqui é um pouquinho mais chatinha de fazer. É bem mais fácil de fazer essa daqui no multiplayer, porque no multiplayer você tem poucas pessoas no mapa, o mapa é pequeno e você mata e morre toda hora. Então você deixa a pessoa te matar, vai lá e tenta achar ela no mapa e mata ela. Mas vamos lá, vamos pra partida, a gente vai fazer o primeiro desafio aqui com a escopeta. Eu tô aqui com a Street Cheaper, a escopeta mais roubada do jogo. Ela é a Galo, né, mas ela demora a carregar, mas vamos lá, vamos pra partida aqui. Foram duas baixas. Foram duas baixas. Inimigos pegando na orça. Ué, não contou nenhuma do segundo objetivo, eliminar 10 inimigos derrubados usando pistola. Estranho esse. Vamos lá, vamos ver se assim vai contar, porque eu derrubei ele no chão e depois finalizei com a pistola. Bem, eu fiz duas baixas dessa forma, derrubei e depois finalizei com a pistola, vamos ver se vai contar né, terceira baixa aí ó, dessa forma. Porque a gente tentou das duas formas, a gente matou direto e tentou também fazer dessa forma, derrubar com uma arma e finalizar com a outra. Vamos ver se vai contar aqui. Aí contou dessa forma galera, então é isso, você tem que derrubar com uma arma e finalizar com a pistola. Derruba com a arma principal, troca de arma e finaliza com a pistola que vai contar. Já estou com 4 de 10, vamos lá para a partida. Bem galera, está aí ó, segundo objetivo completado, liberou a skin, já vai dar uma olhadinha nela. Então tem que ser feito dessa forma galera. Derruba o adversário com uma arma, eu usei um fuzil de assalto, usei a grosa e finaliza com a pistola. Então eu usei as duas armas do Black Ops, para não ter problema. Então a galera que estiver fazendo aí essa missão, eu recomendo usar as armas do Black Ops, para não ter problema. Porque a primeira, da primeira forma que eu fiz atirando só com a pistola, não contou. Então primeiro eu derrubei e depois eu finalizei com a pistola, aí sim contou aqui as baixas. Valeu? Vamos dar uma olhadinha aqui na skin. Bem galera, está aí ó, essa aí é a skin, seco até o osso. Vamos lá, vamos para o próximo objetivo aqui, vamos dar uma olhadinha. Obtenha 25 eliminações usando a vantagem sangue frio. Já estou com 3 de 25 ali, isso aqui é só jogar e a gente consegue fazer essa missão aqui bem tranquilamente. Vamos lá. Viva! Os tio chegando na área, olho no céu! Os tio chegando na A.O. Os tio chegando na área, olho no céu! A princípio isso aqui tem que contar, ele matou a gente ali, a gente voltou e matou ele, era esse cara. Aí, está aí ó. Terceiro objetivo foi feito e a gente conseguiu fazer uma missão aqui da última, que é a vingança, né? Ganhar 3 medalhas de vingança, matar o inimigo que matou você por último. Consegui a... a... a de vingança ali que eu não sei nem como é que foi. Eu acho que mataram o... Aquele outro maluco e contou pra mim. Não sei como é que... como é que foi, não. Vai ó, deixa o cara me matar aqui. Aí ó, vingança. Ele acabou de me matar aqui, voltei... E matei ele. Bem, eram 3 vezes e já devem ter completado. Vamos sair aqui pra ver lá. Vamos sair... Eram só 3 baixas, vamos ver se a gente completou o desafio. Ah, está ali ó, está com um verdinho no operador, provavelmente completou. Está ali ó, o desafio... Está aqui ó. Ganhar 3 medalhas de vingança. Foi bem isso aí, o cara me matou ali no telhado, voltei, matei ele e já terminou o desafio. Vamos dar uma olhada aqui na skin do Garcia. Está aí galera, essa aí é a skin. O desafio em si até que não foi tão complicado. Foi bem tranquilo, fiz ali na região do... Do aeroporto, o negócio é focar num... Onde tem pouca gente. E alguém que... Esteja ali que... Você vai ver que vai dar pra... Bater de frente, que não vai te derrubar toda hora enquanto estiver vindo de paraquedas. Que dá pra finalizar. Bem tranquilo. E é isso. Obrigado a todos aí que acompanharam. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa um like, compartilha, que ajuda bastante o canal a crescer. A gente está quase chegando a 800 inscritos aí no canal. Agradeço a todo mundo aí que tem acompanhado os vídeos. E agora é terminar de upar aqui o passe de batalha pra chegar no nível 100. E fazer a última skin desse passe. Obrigadão a todos. Semana que vem, dia 20. Deve começar um evento aí do Rambo, né. Vamos acompanhar aí que a gente deve... Se bobear, de repente a gente até traz uma live aí no canal. Deixa aí no comentário se vocês querem live, se não querem. Se todo mundo conseguiu liberar e fazer os desafios do Garcia aí. Se bugou pra alguém. E é isso. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Um abraço e até a próxima, galera.